Balanço Geral, mais uma vez, líder de audiência, isso mesmo. E é você, telespectador, que nos ajuda a produzir este jornal. Em Navegantes, denúncia de mau uso das diárias na Câmara de Vereadores. E número de homicídios cresce no estado de Santa Catarina e supera a média nacional. Ainda tem a previsão do tempo e as informações do esporte. É o Balanço Geral desta terça-feira, aqui na RIC TV Record.